Aqui na região mais próxima da capital, entre a cidade de José de Freitas e Cabeceiras, a mãe e o filho de seis anos ficaram feridos em um acidente na PI-113, que dá acesso justamente ao município de Cabeceiras. A criança teve ferimentos, aliás, fratura no braço. Esse garoto teve fratura, precisou passar por um atendimento pela equipe de socorro, enfim, fizeram ali uma tala emergencial para levá-lo até o hospital. A mãe já teve ferimentos mais leves, mas também revela a dificuldade com o trânsito aqui no nosso estado. Nájila, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde novamente, Joelson. Mais um ponto que chama a atenção e que leva a gente a pensar em relação não só à dificuldade no trânsito, mas também em relação a algumas imprudências. Bom, como você disse, esse acidente ocorreu em um trecho da PI-113, que dá acesso ao município de Cabeceiras do Piauí, distante de Teresina, cerca de 93 quilômetros. Uma mãe e o filho de seis anos de idade ficaram feridos. A mulher pilotava uma motocicleta quando, nesse trecho da PI-113, ela tentou realizar uma ultrapassagem, sem sinalizar. Segundo informações da Polícia Militar do município de José de Freitas, cidade que fica bem próximo ali de Cabeceiras do Piauí. Só que no mesmo sentido em que a motocicleta ia, Joelson, também seguia uma picape. E aí, devido a essa ultrapassagem sem sinalização, a picape acabou batendo na traseira da moto. Com o impacto da colisão, a moto foi parar debaixo do veículo e ficou totalmente destruída. E aí, Joelson, a mãe, ela sofreu, a criança, no caso, sofreu escoriações e foi atendida juntamente com a mãe, tendo ali os primeiros socorros por uma equipe do SAMU e encaminhados a uma unidade de saúde. A criança também fraturou o braço, além de escoriações. A mãe já teve ferimentos mais leves, mas os dois precisaram desses primeiros atendimentos. Só que logo depois, a criança foi encaminhada para o Hospital de Urgências de Teresina, o HUT. O motorista, no caso da picape, Joelson, e também uma outra pessoa que estava com ele no momento do acidente, dentro do carro, saíram ilesos desse acidente. Graças a Deus. A gente torce agora para que a mãe realmente, como foi citado, que só teve ferimentos leves, não tenha maiores transtornos em relação à saúde e também que a criança que precisou de atendimentos por conta também, principalmente, da fratura no braço, esteja se recuperando. Joelson. O que acontece? Obrigado.